Oi, meu nome é Ítalo, monitor do solar do Jambeiro, e hoje estou aqui para falar do Salão Amarelo. Conhecido atualmente por Salão Amarelo, esse salão, anteriormente, já foi a sala de jantar da família Bartulte. É um salão abrangente e bem ornamentado, em forros e estuques de gesso, que representam flores, frutas e conchas. Também é possível observar rendilhados, que evidenciam a arquitetura da casa. É possível observar notórios detalhes nas madeiras que suportam as duas pias de louça inglesa, decoradas e restauradas. E uma das grandes curiosidades sobre esse salão, é que dentre essas duas pias de louça, há um vidro no qual a família Bartulte deixou uma mensagem numa língua possivelmente de matriz nórdica. E essa foi a nossa visita ao Salão Amarelo. E na próxima visita virtual, aguarda todos para visitar o Salão Verde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho